Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como desativar o bloqueador de anúncios do Google Chrome, também chamado de Adblock, para que você possa acessar e usar um site específico que exija essa desativação. Então para começar, acesse o navegador Chrome. Vá agora nos três pontinhos. E aqui vai em configurações. Vá agora em configurações de site. E finalmente vai em anúncios invasivos. E por fim, o que você vai fazer é desativar essa opção. E é basicamente isso, não tem erro. Outra configuração que você pode fazer é a de acessar a opção de notificações. E aqui você pode deixar essa opção ativada, para receber mensagens dos sites. Ou então você pode facilmente desativar essa opção, para não receber nenhuma notificação do Chrome. Bom pessoal, é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.